Se você clicou nesse vídeo é porque, assim como eu, ama moda e só se planeja e faz consumo inteligente, quem tem informação com antecedência é por isso que você vai amar esse vídeo, amiga. Vou te mostrar tudo que vai ser tendência no verão 2023, que vai ser trend, que por sinal, gente, quando a gente piscar, tudo já tá enfeitado de Natal, né? Porque 2022 tá assim, voando. Só eu que tenho essa sensação? Quem me acompanha no Instagram viu lá folhas e umas folhas de roteiro. Eu assisti desfile, tá? Que eu odeio, por sinal, assistir desfile, não gosto, não tenho a menor paciência. Acompanhei as gringas, assisti os principais vídeos de moda aqui do YouTube, já cito pra vocês esses canais também. Fiquei lá na hashtagzinha, fecha no TikTok, no TikTok. Sério, vocês não têm noção. De todas essas pesquisas que eu fiz, eu não vi ninguém falar sobre isso e muitas das vezes as pessoas confundem também. Então tem muita gente trazendo coisas como tendência, por exemplo, Ah, o linho vai ser tendência, blazer vai ser tendência e seja verão 23, outono e inverno 23, 24, não interessa. Existe uma coisa que é trend e existe uma coisa que é atemporal. Trend é aquilo de tendência que você vai usar naquela temporada e tchau e bens. Mas o atemporal são aquelas peças que não é porque é verão 2023, sabe? Todo ano, toda estação vai ter uma vida longa, assim, vai ter um relacionamento mais sólido, digamos assim. Inclusive no final desse vídeo aqui eu vou trazer essas peças atemporais porque são peças que vocês devem investir com muita sabedoria. Quanto mais tempo ela durar, mais fashionista você está, mais no lucro você está, mais bem vestida você estará porque são peças que cabem em qualquer estação, de qualquer jeito, enfim. Pra você que quer se aprimorar no assunto moda, quais são as principais marcas hoje, nesse instante, nesse momento, que ditam a tendência? Balenciaga é a primeira, nós vemos aqui no Brasil, principalmente a de K, sempre usando Balenciaga, até aquele tênis ela comprou, né? Mil Mil, inclusive esse ano nós vimos aí na passarela a sainha da Mil Mil, que já já eu falo sobre ela e Diesel também é uma marca que está em alta, tá ditando tendência sim. Shein, sim meu amor, é Shein ou Shein, sei lá como é que fala, dita tendência, dita moda, num nível que vocês não estão entendendo. E por último nós temos a plataforma do momento, que é o TikTok, que com certeza é dita tendência, né? Youtubers mulheres, que eu assisti porque mulheres apoiam outras mulheres, Rita Saraiva, Vitória Portes, Marcela Carrasco e Renunes. Quando você coloca assim, tendência 2023, esses são os tops canais que aparecem na lupinha de pesquisa, inclusive ajude o meu a aparecer também, deixando um likezinho nesse vídeo, amiga. Deixa aqui nos comentários qual é a sua influencer ou youtuber favorita, aquela pessoa que você acompanha sempre, assim, de lei, pra eu poder acompanhar também. Espero que as minhas meninas comentem, Letícia Secato! Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lexi Secato, muito prazer. Por aqui a gente fala sobre tudo, gente. É um canal, assim, muito positivo, muito legal pra gente fazer essa troca. Primeira tendência do verão 2023, sem sombra de dúvidas, é o denim ou o jeans ou o all jeans. Eu quase coloquei essa tendência nos atemporais porque eu penso que jeans é uma peça que você tem que ter, tanto parte de cima, quanto parte de baixo, sempre usa, mas ele tá um pouquinho diferente. Tá uma estética um pouco mais descolada, na mesma lavagem, trazendo pro monocromático, essa coisa toda, só que com o jeans. Inclusive, a Diesel, nesse quesito denim, é assim, uma super impulsionadora dessa estética. Tem aparecido muito o all jeans. Eu não estou dizendo que é essa estética aqui que tá em alta, não, tá? Essa estética é lá atrás, quem era fã de Camila Coelho vai lembrar desse look. Agora tá diferente, tá mais descolado, tá? A jeans sempre vem, gente. Foi um boom nos anos 90, sempre vai ser um boom na sua vida, só vai evoluindo um pouquinho mais. No decorrer dos vídeos, vocês vão entender exatamente as peças, né, que estarão em alta em 2023 e que já estão também no verão europeu, porque o verão do Brasil vai ser uma repetição da gringa, na maioria das estéticas, e aí você vai conseguir entender qual é a peça que hoje está em alta pra você pensar. Hum, essa minha peça jeans, tem referência com essas outras peças que estão em alta? Sim, top. Não? Opa, cuidado pra não ficar brega, tipo isso, sabe? Tendência número 2 são os drapeados ou, sei lá, torções. Eu falava grapeado até, sei lá, uma semana atrás quando eu escrevi esse roteiro, mas é drapeado, gente. Que que é isso? São aquelas peças que tem pregas, ondulações, são peças que elas lembram, assim, uma vibe artística, assim, parece uma obra de arte. Você imagina um tecido liso, você pega ele e faz assim, ó. É isso. É exatamente isso. Aí a gente evolui um pouquinho o drapeado e cai aonde? Aonde? Na saia pliçada, que é a tendência número 3. Saia pliçada e todo o arquétipo do school, high school, school vibes. Que que é isso? Meia, alta, blusinha de botão. Inclusive, gente, em 2015, exatamente sete anos atrás, eu estava em Paris, em frente ao Louvre, com a minha saia pliçada e o meu lookinho, exatamente do que eu tô falando aqui. Claro, né? Com uma estética um pouquinho mais daquela época, mas exatamente essa vibe school, inclusive, dei todas as minhas saias pliçadas para doação. Faz parte, né, gente? Um dia a gente tem um negocinhado, daqui a uns dias não tem mais. Eu não tenho paciente de ficar com roupa parada no armário, então eu tô sempre girando, doando, revendendo, fazendo essa coisa toda. Que aí você fica com a cabeça limpa para criar novos looks. Mas depois, quando volta, você fica como, poxa, aquela saia minha era tão bonitinha. E aí, a saia pliçada, tanto as minhas saias, né, com essa vibe colegial, quanto as saias midis estão super em alta. Eu amo saia midi, gente. Sério, a mini saia acaba sendo mais trend, assim, né? A gente já vai falar dessa tendência mini. Mas a saia midi, ela agrada muitos públicos, assim, muitos corpos. tem a pessoa, quando ela é mais tradicional e clássica, ela consegue usar. Público evangélico consegue usar. Eu amo, eu sou apaixonada por saia midi. Eu acho super elegante. E aí, você trazendo esse tecido diferente, você tá em alta, mas ao mesmo tempo, você não precisa estar, tipo, assim, muito periguete, sabe? E aí, falando de saia midi, uma coisa complementa a outra. Nada é solto, assim, no mundo da moda. A quarta tendência são maxis, excesso de tecido para tudo. Então, você vai ver blazer maxi, que parece que você pegou o blazer do seu pai, do seu avô e colocou, mas é basicamente isso. Inclusive, você vai na parte masculina e compra um blazer. Vai ficar perfeito em você, porque o maxi é isso. Então, a gente vê sobra de tecido nas calças, muito isso em calça cargo. Você vê aquelas meninas, antigamente era assim, você comprava uma calça, aí você tinha que fazer o quê? A bainha. Ai, deixou ir lá fazer a barra na costureira, pagava lá dez, quinze reais para fazer a barra. Hoje, não. Você deixa aquela sobra ali, coloca um tênizão, deixa aquela sobra aí, tá super trend. Até gosto, porque eu morro de preguiça em costureira. Então, assim, gente, amei essa trend maxi. A quinta tendência é o I2K, todo mundo já tá cansado de ouvir, se você tá ouvindo pela primeira vez, tá tranquilo, é importante ter conhecimento. O I2K são siglas em inglês para anos 2000, que aí a gente vê a mini saia, a gente vê a cintura baixa, que não é mais aquela cintura baixa dos anos 2000, inclusive eu postei um look, acho que foi esse look aqui, e aí a menina comentou. Isso não é cintura baixa. E, gente, olha só. Quando a gente pega uma inspiração, ah, estamos na vibe anos 2000, não significa que você vai usar exatamente o que se usava nos anos 2000, né? Por exemplo, meu cabelo é uma estética dos anos 2000, que também é uma referência lá da década de 70, 80, que era aquele cabelo que tinha, né, assim, tipo, chitãozinho e chororó, mas você não vai usar mais aquilo. É uma evolução das coisas. A cintura baixa de agora, 2022, é uma evolução dos anos 2000, até porque se a gente for usar aquela cintura baixa, amiga, dos anos 2000, a gente vai ficar com o corpo mais deformado do que já é, né? Porque o meu ficou deformadíssimo por conta da cintura baixa. Então, é uma cintura média, mas que chamamos de baixa, porque ela é uma evolução dos anos 2000, e eu amo porque fica mais usável, assim, né? Eu tenho usado, já aderi, sei que muita gente odeia e não precisa amar, porque você não precisa deixar de usar a peça que você ama, a tendência que você ama, porque tem algo que está em alta, pelo amor de Deus, né, amiga? A gente é muito mais personalidade do que isso, né? Se vendeu com uma esteticazinha, nem vou falar porque eu sou bem vendida, a verdade é essa, eu meto, 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 meto o pau, daí a pouco, ai gente, postei um alerta festa no Instagram, pá, cintura baixa, quem não paga a língua não é feliz. Então, cintura baixa, mini saia, mini saia mil mil, veio assim, com aquela mini saia, viralizou por tudo, se você abrir a xin, você vai ver 700 réplicas da mil mil com essa mini saiazinha, não sei, o que que você acha? O que que você acha de mini saia? Sexta tendência são os babados Hollywood, eu mesma criei essa palavra Hollywood, tá? Pra você não achar que é aquele babado, que você fica parecendo um bolo, né? Eu até falei isso no vídeo da semana passada, é aquele babado Hollywood, que ele sai assim, sabe? Ele é artístico, eu sinto que essa coisa artística, ela tá vindo muito pro verão 2023, eu usei um vestido que ele reflete exatamente essa tendência do verão 2023, que foi no lançamento das minhas maquiagens, eu estava linda, maravilhosa, inclusive queria que a LeBlog me notasse, porque esse vestido, gente, foi assim, um escandalô. Sétima tendência, que já estamos usando assim, não vai usar no verão 2023 não, tá todo mundo usando, inclusive eu, nesse momento, que são os corsets, eles vêm com tudo, eu amo, acho lindo, fofo, falei sobre isso, seis meses atrás aqui no canal, e eles permanecem no verão 2023. Esse meu aqui, inclusive, ó, ai meu Deus, tô até quase pagando peitinho aqui, ele é da Shein, bonitinho né? Eu fiz um vídeo de comprinhas assim, comprinhas do verão europeu, só comprei coisa de tendência na Shein, vou deixar o vídeo aparecendo em algum lugar aqui, ou aqui embaixo, e você assiste depois desse, que é legal assim, que são coisas que dá pra investir, que a gente vai usar no verão 2023, eu já tô usando, porque eu sou blogueira, então eu tenho licença poética pra antecipar essa moda aqui. Ai gente, a oitava tendência, hashtag preguiça, tá, eu anotei ela aqui, porque assim, tudo onde eu pesquisei, tudo que eu assisti, estava presente sim, mas eu cansei, eu acho que até chegar janeiro, fevereiro, já deu, mas não sei né, talvez um não, mas o outro sim, inclusive até juntei os dois na tendência 7, que é, crowd e transparência, as crowd são os recortes, que a gente já tá por aqui de ver, eu não aguento mais, e a transparência vem com tudo também, não sei, tô cansada daqueles tecidos fininhos, com transparência, peito aparecendo, eu não gosto muito desse rolê, mas todo mundo falou, todas as filhas falaram, nos disse, eles tinham também, então, tá aqui, estamos cientes. Tendência número 9, são os trabalhos artesanais, macramê, crochê, eu amo, a gente viu crochê no verão passado, né, quem se lembra aí daquele lookinho já de picom do BBB, achei breguíssimo, mas agora é uma vibe mais macramê, aquelas tiras de macramê, é uma tendência que eu quase coloquei nos atemporais, porque eu moro em cidade litorânea, eu sou do Espírito Santo, capital Vitória, comenta aqui de onde você é, todo verão, a gente tem muito essa estética do artesanal, bolsa de palha, todo ano a gente usa aqui em Vitória, gente, todo ano, cidade litorânea tem coisa que se repete, mas eu não coloquei como atemporal, porque às vezes você não mora numa cidade litorânea, então não, você não vai usar o ano inteiro, mas fiquem cientes que essa moda vem com tudo, eu amo, acho lindo, acho luxo, e são peças que duram muito. Décima tendência, falando de cores, temos rosa, o hot pink, todos os desfiles com rosa, temos o azul Klein ou azul Royal, temos o verde Bottega, tá tudo verde, enfim, eu amo esse verde também, e também o laranja, essas quatro cores ditam verão 2023, algumas pesquisas que eu fiz também incluíam o lilás, mas não estou vendo muita coisa lilás lá fora, inclusive a Marcela Carrasco, que foi uma youtuber que eu assisti, que ela mora lá fora, ela falou, olha, eu não tô vendo muito lilás por aqui, aí eu, hum, senti a mesma vibe daqui, então, não acho, e aí é uma super dica pra quem vai formar, né, formandas de final de ano, apostarem nessa cor, madrinhas de casamento, fica bem fashionista, bem trend, bem chique, bem maravilhosa. E aí, amiga, a gente tá aqui falando de cores que vão explodir, e a décima segunda tendência, vem assim, eu tô aqui, agora eu vou pra cá, a gente tá falando de explosão de cores, agora eu venho e te digo, neutros. A gente tem essas cores aí, editando tendência, mas o forte mesmo de 2023 serão os neutros, nude, branco, off-white, caramelo, mais puxado pro tom terroso, tá? Eu, inclusive, tô com um look aqui, all-white, eu tô com esse corsé branco, e tô com uma calça de linho branca, apostíssima, pro verão 23, o all-white, todo branco, ou off-white, o monocromático, de modo geral, essas cores neutras são o contrário do efeito dopamina, eu vi algumas meninas, algumas youtubers falando que color block vem com tudo, efeito dopamina, e eu não acho não, eu acho que vem sim, essas cores, óbvio, temos que ter cores, mas efeito dopamina já ficou lá atrás, agora é outro rolê, até porque senão fica tudo igual, né? A moda não gira, como que a gente compra roupa nova, se vai ser a mesma coisa do verão passado, então neutros muito mais fortes do que color block, não significa que uma coisa não vai usar, mas significa que a tendência mais forte ficará nos neutros do que naquela coisa que você se joga na lata de tinta. Penúltima tendência, vocês estão vendo que eu escolhi só três, eu não quis trazer um milhão, porque vocês já vão entender o porquê, na verdade, que eu acho que não é por aí, senão a gente acaba jogando um monte de informação, a pessoa sai do vídeo meio que menina, não entende nada, então eu escolhi essas três, e vocês vão saber brincar com isso da melhor forma, dentro do seu estilo, sem gastar uma fortuna, porque a gente é cara, mas a gente não é palhaça, né amiga? Vamos, ó, ser inteligente, nada de consumo exorbitante, nunca defendi isso na minha vida, vai juntar dinheiro para você tomar um espumante em Paris, muito mais legal do que ficar aí usando tendência, comprando um monte de roupa e nunca tendo nada no armário, combinado? Décima segunda tendência são as rendas, vindo agora com tudo, eu ainda estou um pouco confusa nessa estética, mas eu já estou vendo as fashionistas, trabalhadas na renda, renda sim, amiga, eu gosto, acho clássico, acho que dá para brincar bastante, acho romântico, gosto bastante, décima terceira tendência são os metalizados, biquínis metalizados, acho que veremos isso, estou com o meu biquíni metalizado na praia, só jogo uma sobreposiçãozinha, já vou para a balada de biquíni mesmo, quem faz isso, né gente? Porque eu não saio sem tomar banho de jeito nenhum, eu mal saio, né, que eu sou uma senhora idosa, eu mal saio, ainda vou sair de biquíni, não sei, mas estamos aí, né amiga, a gente usa as inspirações a nosso favor, então metalizado com ênfase no prata, dourado, está ficando um pouquinho para trás, com certeza é uma tendência 2023. Agora vamos de fashion flop 2023, o que é fashion flop? Letícia, são aquelas tendências que eu vi as pessoas dando dicas, e que eu acho que vai flopar, começando pelo paete, amiga, eu não aguento mais, eu acho que não tem a menor chance de isso permanecer no verão, você vai ver, você vai ver, mas aí você olha para aquela pessoa e pensa, ai não, ultrapassada, porque está todo mundo igual, as fashion fashion estão todas iguais, todo mundo de paete, fui recentemente lá no aniversário do PA, do BBB, que foi aqui em Vitória, porque ele é capixaba, e eu ainda falei no meu Instagram, todo mundo igual, todo mundo de vestidinho de paete, já deu, ninguém aguenta mais, então paete, fashion flop total. Outra coisa que eu acho que vai flopar, meu Deus, socorro, botas texanas em cidades litorâneas, está todo mundo falando, ai, compra o Western Boots, porque o Western Boots é a bota de 2023, em lugares mais friozinhos, eu acho que em cidade litorânea, por exemplo, Vitória, onde eu moro, Rio de Janeiro, como que você vai usar uma bota texana, então eu comprei, eu comprei, mas é para fazer aquele lookinho no decorrer do ano, comprei um couro mesmo, para poder não estragar, essa coisa toda, não espero usá-la no verão, pé na areia, não espero usar, então acho que vai ser fashion flop. Outra coisa que eu ouvi muito, Canned Color, da onde vocês tiraram isso, gente, eu não acho que o Canned Color vai vir, eu acho que os neutros voltados para o terroso, o caramelo, o marrom, essa coisa neutra, sim, mas o Canned Color em si, não acho que é essa vibe não, entendeu? Porque o que é de cor, vai ser cor vibrante, o que é de neutro, vai ser mais para o terroso. Acho que é fashion flop, posso estar errada, posso estar errada, vamos ver isso daqui a seis meses. Ah, e mais uma coisa que eu vi que eu fiquei assim, a amarração vai ser a trend do verão, primeiro que coisa amarrada, no verão é muito comum a gente usar, porque são roupas mais fluidas assim, a gente usa pouca roupa no verão, mas aí dando a ideia de que a amarração, fazendo embaixo da barriga, isso já foi no ano passado, e isso lembra o corout, então qual a diferença da amarração para o corout? O laço, o amarrado, não vejo nada de novo nisso, acho que é fashion flop, não sei. Colete cropped, tipo aquele colete masculino, que o cara usa por baixo do terno, gente, será? Não sei, acho que vai flopar. Spoiler fashion, o que é spoiler fashion? O que está vindo assim, pontos de neon, eu vi uma dessas youtubers, falando dos pontos de neon, dizem que o neon vem todo verão, não acho que seja assim, mas que nesse verão, vão vir alguns pontos, então uma bolsinha, um brinquinho, pode ser que sim, vamos ver, vamos ter esse spoiler fashion, aqui nesse vídeo, e a gente acompanha no decorrer do ano. Agora eu venho para a melhor parte, que são as peças atemporais, amiga, que você vai vestir? Sem dó, pode escolher uma marca que você ama, uma marca confiável, valorizei marcas nesse sentido, de produção manual, assim, que elas fazem muito bem feito, e que vai ter uma durabilidade, tá? De fashion atemporal, nós temos os tecidos, linha alfaiataria, e acetinado, também gosto muito da lese, não acho que lese sai, mas todos esses, linha alfaiataria, acetinado, gente, quando foi na vida, que colocar uma blusinha de cetim por baixo ficou brega? Nunca. Quando foi que você foi para uma festa, de casamento, e colocou um vestido acetinado, e ele ficou brega? Nunca, então são coisas que não saem. O vestir, muita gente falou isso como tendência, como trend, para mim, vestir, é uma coisa atemporal, ainda mais que lembra alta costura, tudo que lembra alta costura, que remete a alta costura, como por exemplo, Chanel, você vai usar sempre, porque alta costura não é trend, meu amor. A alta costura é para a vida inteira, é exclusivo, você paga uma fortuna, para você usar sempre que quiser. Mas o que? Roupas lisas, vi as meninas falando assim, estampa já era, já foi amigo, já foi, roupa lisa é trend sempre, gente, roupa lisa é atemporal, não é tendência. Às vezes vem uma estampa, ou outra estampa que está em alta, isso sim é trend, mas roupa lisa não é trend, roupa lisa é atemporal, quarta fashion atemporal é camisa e ou chemise, tem que ter amiga, é o básico, isso não é trend, isso é atemporal com toda certeza, quem não tem aquela camisetona branca de botão maravilhosa, você bota qualquer jeans, qualquer coisa, a mini saia, qualquer coisa que tiver na moda, calça cargo, qualquer coisa. Quinta fashion atemporal é o blazer, óbvio, blazer você tem que ter, só isso que eu te falo, compra e invista, porque vale a pena. E as maquiagens, gente? Quais serão as maquiagens? E os acessórios, os óculos, os cabelos, os sapatos, o que que vem? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que eu trago meu mundo de maquiagem, eu amo maquiagem, tenho minha linha dermocosméticas, então assim, eu tô com tudo quentinho na cabeça, posso trazer outro vídeo, se vocês quiserem, comenta muito aqui embaixo, compartilha esse vídeo, tem que dar like, tem que dar engajamento, senão eu fico com uma palhaça, né gente? Aí não dá. Um beijo, fashionistas, tchau!